Hoje é terça-feira, dia de revelação das notas de atualização, o resultado das enquetes que eu postei durante a semana e também foi revelado a skin do Kamo Sapuri. Vamos também verificar uma enquete, o resultado sobre os PVP. O que a galera curte mais aí no PVP? Duelos galácticos? Será que é muito mesmo? Duelos sagrados? Duelos temáticos? Vamos comentar um pouquinho sobre o novo PVP pra gente especular um pouquinho do hype e vou comentar um pouquinho sobre o novo PVP aqui com vocês também. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxia. Oi, então bora lá. Começando pelas notas de atualização, né, que estão bem basiquinhas. Então vamos lá, teremos aí o Cagarro, ele não se juntará a Poo, né? Então quem quiser o Cagarro somente agora no banner, beleza? E é isso. No caso, o Cagarro, eu já falei um pouquinho mais sobre ele no vídeo dos spoilers, mas no geral, né, é um personagem que dá pra esquipar, dá pra ficar sem. E aí, teremos a Invasão da Dimensão, que é esse evento aqui, beleza? Da Invasão da Dimensão. Então o evento aqui aparece aí quase que a cada dois, três meses, né? Dá pra gente coletar aí alguns recursos e é bem custoso também. Mas é isso, né? É um evento bem caro pra conseguir aí as recompensas também. Mas é ele que teremos. Registro do Santuário, que é esse outro evento aqui. É um evento até ok, que tem aí o livro azul bem, custo-benefício, peito-in. Pra quem é peito-in também. E como eu disse no vídeo dos spoilers que eu postei na sexta-feira, né? Referente a eventos novos, temos nada. Vai ser uma das piores semanas, entre asso, porque teremos continuidade de eventos. Que é o quê? O PVM Lee, né? O Monstro do Bolo, sua segunda semana. Também teremos a última semana do Reparo Dimensional, né? Dá uma ligada aí no Reparo Dimensional também. O Gato da Fortuna. E referente aos eventos, será isso, né? Como eu disse pra vocês, vamos ter mais a continuidade de eventos mesmo. O que fica faltando aqui, né? Corre atrás, tá? De suas últimas recompensas. Ontem eu postei, né? A minha review aqui do Alone. Eu jogando com ele 3, 5, 3, 3. O que eu achei dele? Meu veredito, pontos fortes, pontos negativos dele. E agora, eu consegui finalmente a cópia dele pra economizar 2 livros azuis, ó. Só fechou o meu Alonezinho. Então eu peguei mais 2 livros azuis e vou fechar o treinamento dele. O meu Alone vai ficar aqui, então, 1, 5. Ó, 1, 5. 3, 5, 3, 4. Eu vou upar essa skill aqui, tá certo? Mas tem que invocar lá os livros azuis que eu sou mais verde e vou fazer isso off-vídeo, né? Então, beleza. Isso aí é o que nós teremos de novidade hoje. Sem minhas perguntas, minhas respostas. E acabou. Teve algumas perguntas também referentes ao nosso Dante, né? E aí, né? Você conheceu alguém que recebeu recompensa do Dante, né? Das apostas? A maioria dos jogadores não participaram, como eu trouxe o Enkex aqui no canal, né? Na quinta-feira retrasada, quando eles anunciaram esse evento. Porque só deu pra apostar, aparentemente, na quarta-feira. E tem que apostar todos os vencedores. Não é somente ter apostado que o Dante venceu. Eu, por exemplo, nas duas, apostei que o Dante venceu. Foi registrado? Não foi registrado. Então fica indiferente, né? Porque eu perdi toda a premiação. Até mesmo por participação, né? Que ganhava bastante flores e alguns itens a mais, né? Então, pra ganhar, você tem que ter acertado todos os chaveamentos. Todos os vencedores. É bem difícil. E até o momento, eu não conheço ninguém que recebeu aí essa recompensa, tá certo? Então, continuando aqui. Ontem, eu falei, né? Um pouquinho mais sobre o PVP, o buff do Camus. E também o novo sistema de up de personagem. E hoje, eu gostaria de apresentar pra vocês o que a galera gosta, né? Desses outros PVPs novos também, em uma enquete. Mas antes, deixa eu apresentar aqui o... Como é que fala? A skin do Camus, que tá, cara, muito top. Ele parece um ser dimensional, alguma coisa assim. Só que, ao mesmo tempo, ele está com um estilo de armadura. Eu gostei. Eu gostei. A paleta de cores dele tá muito legal. Que é roxa também, né? Então, deixa eu colocar aqui o... Vai ficar as duas músicas aí, infelizmente. Então, olha essa apresentação, cara. Ele tá parecendo aqueles seres dimensionais mesmo, né? Eu joguei Hatch and Claim tem, sei lá, um mês, dois meses. Aqui no PC. E tá me lembrando muito Hatch and Claim também, velho. Tá muito estiloso o Camus. Ó. Então, esse aí foi o skill dele. O ataque básico. A skill 2 dele. Não mudou muita coisa. Mudou mais a paleta de cores dos seus skills. A animação continua a mesma, né? Ele só tá colocando um tom roxo a mais na sua skill. Isso aí eu achei bem fácil. Mas ele tá muito legal. O skip tá a mesma coisa, pelo que parece. E esse aí é o Camus Sapuri. Então, apresentando aqui o Camus Sapuri pra vocês. Esses dois vídeos eu deixarei nos cartas também. Que agora a gente vai ver o resultado da enquete. Aproveita esse momento e deixa aquela moral com o seu like. A sua inscrição. E se possível compartilhar. Cês tão ligado? Isso ajuda demais o Neizinho aqui. Bora lá. Então. Quem prefere os duelos galácticos? Somente os duelos galácticos. 52%. Então, metade dos jogadores praticamente gostam dos duelos galácticos. Quem prefere jogar duelos sagrados é 9%. E quem prefere jogar os outros três duelos sagrados, né? O Torneio Eterno, 5 Picos, Relógio do Fogo. 6%. Então, a gente vê aqui que lá nos duelos sagrados, 15% apenas curte. 21% não gosta de PVP, né? Mais PVP e tal, né? E 12% gosta dos dois PVPs. Então, se diverte aí nos dois PVPs. Então, o que a gente vê aqui? Que baixa adesão, né? Que tem aqui, referente ao PVP de duelos galácticos. A gente poderia arredondar aqui para um quarto. Um pouco mais. 9,615. Mais 12, 27%, né? Então, um pouco mais do que um quarto aqui. Deve ter interesse em jogar esse novo PVP. O novo PVP, como é que funciona? Ele, você vai ter uma lista de personagens, uns 20 personagens mais ou menos. Desses 20 personagens, 4, você vai escolher para o inimigo jogar e ele vai escolher 2. A mesma forma que o seu inimigo. Ele vai escolher 4 dessa lista de personagens para você jogar e você só escolhe 2. Ou seja, você vai montar time estranho. Eu gostei da ideia. Eu gostei demais da ideia. Vocês estão ligados que eu adoro jogar com personagens flop, personagens off meta. E eu vendo lá que o cara vai poder jogar com hiato de unicórnio, eu vou querer. A única coisa que eu acho chato desses PVP. É que ele não usa o seu personagem. Obviamente, nessa mecânica, seria um pouquinho difícil usar o seu personagem também, né? Porque se você não tem todos os personagens vestidos, fica um pouquinho complicado nessa parte aqui. Mas, por exemplo, o relógio de fogo, se eu pudesse usar os seus personagens, o torneio eterno, usar os seus personagens, o cinco picos, usar os seus personagens, poderia ser mais atrativo aí. Eu acho que o maior problema no torneio, nos duelos sagrados e todos os seus PVPs temáticos, é porque a galera dá muito valor ao investimento que você faz nos seus personagens, né? Mesmo que lá nos duelos sagrados você joga todos os cinco. Esse novo PVP, ele também terá a temática de todo mundo, no mínimo, três. Se você tiver investido nos ups do personagem, ele pode chegar a quatro e cinco. Mas ficará no mínimo três, igual é o PVP aqui. Eu acredito que eles vão acrescentar mais uma aba aqui. Só que o lance das recompensas, eu acho que as recompensas, falaram que ia ter recompensas novas e tal, mas eu ainda não iria me surpreender que as recompensas novas, na verdade, são as recompensas atuais. As mesmas missões aqui, só que vai ter desse novo PVP, e a gente vai coletar esses baúzinhos aqui. E também teremos aí o rank, que é, na verdade, esse daqui, ó. Recompensas. Que poderia atualizar, né? Tipo, herda, cara. Não faz sentido essa recompensa, você gastar o seu tempo pra pegar isso daqui. Você gasta o seu tempo porque você tá gostando de jogar, e não pra ter essas recompensas toscas aqui. Então, se eles melhorassem as recompensas aqui, com certeza ficaria mais competitivo. Coloquei itens exclusivos aqui, por exemplo, fragmento de baú selecionado. Ó, ó, quer mais? Fragmento selecionável de personagens. Então, ao invés de vir um baú vermelho, vem um outro baú, sei lá, roxo. E esse baú, roxo não, roxo é classe A. Uma cor nova, laranja. E aí, esse baú, você escolheria os fragmentos do personagem que você deseja, por exemplo. E melhorar as recompensas, que seria a gema avançada. Aqui seria diamante. Se eles melhorassem aqui as recompensas, provavelmente teria mais adesão. Não precisaria ser umas recompensas superiores às duas galácticas, que são umas recompensas bem ruins, de vez de passagem. Então, poderia ter algumas recompensas mais exclusivas aqui. Mas, é isso, galera. O novo PVP é esse, eu acho que ele vai dar acima flopadinho, por causa da baixa adesão que temos aí, nas temáticas de duelos sagrados, né, aqui no game. Mas, é uma mecânica que se trouxer recompensas novas, premiações novas, pelo menos no seu lançamento, eu acho que vai ser fantástico. Ou ele poderia ser tipo o Campeonato de Cavaleiro aqui também, né. A gente não sabe como é que vai ser, mas ele poderia ser que nem o Campeonato de Cavaleiro, uma vez por mês, por exemplo. E aí, a gente ganha umas recompensas acima da média, que aqui sim, as recompensas são muito OP. Né, só que só tá aí disponível na quarta semana de cada mês. Mas, é isso, galera. Esse aí, então, foi um pouquinho da apresentação do resultado das enquete. E aí, você achava que teria mais adesão nos duelos sagrados, ou menos adesão? Aqui participaram 205 jogadores, BR, né, obviamente, ou pelo menos a maioria, pra ter esse resultado aqui, essa amostragem de dados. E, galera, amanhã, chegando no servidor chinês, eu trago essas novidades pra vocês, e talvez eu traga até mesmo um vídeo exclusivo, apresentando aí essa play, tá certo? Vou ficando por aqui, a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri